Não me olha assim desse jeito Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistérios Falando sério Com você eu vou fundo pro que der Me ver Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Me deu a chance a mais Eu e você E o resto tanto faz O que passou, passou, não me importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistérios Falando sério Com você eu vou fundo pro que der Me ver Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Me deu a chance a mais Eu e você E o resto tanto faz Oh Fala comigo Quebra esse gelo Me dá um beijo Com você eu vou fundo pro que der Me guiar Me guiar Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Me deu a chance a mais Eu e você E o resto tanto faz Eu e você E o resto tanto faz E aí